Eu sou o SAMU Mas se preferir, pode me chamar de Adriano Campos, telefonista da Central de Regulação. Uma das vozes que milhares de pessoas escutam quando precisam de ajuda e dizem 192. Também pode me chamar de JAX, médico intervencionista. Raquel, técnica em enfermagem. Ou Wellinson, condutor de veículo de urgência. Fabiane, médica reguladora. Ou operação de frota, Adriana Macedo. Somos mais de 64 mil profissionais que juntos ajudam milhares de pessoas todos os dias por meio do SAMU. São 20 anos de história. Duas décadas cumprindo a missão de proteger a vida dos brasileiros e garantir mais qualidade no atendimento de urgência e emergência no SUS. Mas sempre com a mesma disposição, vontade e brilho nos olhos para atender e cuidar de cada cidadão como se fosse o meu primeiro dia. Não importa onde precisem de ajuda. Eu chegarei lá com ambulâncias, motos, lanchas, helicópteros. Porque superar desafios e elevar atendimento de excelência é o que sei fazer de melhor. E é o que continuarei fazendo pelos próximos anos por todo o Brasil. Parabéns e muito obrigado a todos que constroem essa história diariamente. É um orgulho comemorar esses 20 anos ao lado de vocês.